Música Mano, você não vai acreditar no que aconteceu, velho Bom, rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dubs e estamos no Racha de Interlagos Gravando os rachas mais insanos pra vocês E mano, nesse racha você vai assistir um Camaro contra um Up Na moral, foi muito, muito louco Então já deixa aquele likezinho de tetra E antes, vou parar pra pedir desculpa pra vocês Eu acabei dando mancada Eu não entendi esse final Aqui tá tendo muito vento e tá cortando muito áudio E o áudio tá saindo picotado nas entrevistas, nos rachas Se alguém souber ajudar, me comenta lá embaixo como que eu faço Nosso microfone é bom, nossa câmera é profissional Eu não sei o que mais melhorar pra resolver Mas se alguém souber, me dá um toque, a gente tá precisando Bom, tirando isso, a imagem tá ótima Tomara que vocês gostem Bora pro vídeo e deixa aquele likezinho Quantos likes? Mil likes, tá bom com você? Tá bom Então, me ajuda a chegar a mil likes É o que mais sexy no Brasil merece Não, 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 não Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Na moral, poucas coisas me deixam tão felizes de vir aqui no Racha e ver uma mina dirigindo, véi. Ué, é muito da hora ver as mina dando o pau nos carros agora. Bora, bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.